Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, meu nome é André Luiz e hoje, no vídeo de hoje, nós estamos aqui para conversar sobre a carta aberta do Salgado que o Salgado publicou uma carta, chamada de carta aberta, nas redes sociais falando do processo da 7x7 parte, da venda para a 7x7 parte, como foi, como não foi e saiu nesse final de semana, porque hoje, segunda-feira, o Conselho Liberativo começa a comissão de investigação da venda da 7x7 parte, do Vasco Gossaf para a 7x7 parte vamos dar uma analisada, vamos falar sobre isso, mas, olha, eu que nunca defendi esse negócio de cadeia, de prisão, caça às bruxas, porque eu acho que o Vasco precisa ser apaziguado o Vasco tem que se acalmar, tem que se apaziguar politicamente, tem que se unir mas, sei não, cara, essa carta do Salgado, olha, eu acho que é um escárnio acho que agora pode ser preso mesmo, porque é uma carta absurda vamos analisar isso, mas antes deixa eu te pedir para que você deixe seu like aqui o like agora aqui no canal, nos canais do YouTube é muito importante se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos vídeos, cara, deixa o like o like ajuda muito, porque só depois de uma quantidade de likes que o YouTube está achando que o vídeo é relevante e começa a mostrar para as pessoas desde que é um canal pequeno e está começando agora, o like é fundamental para a construção desse trabalho, para que mais vascaínos conheçam o nosso trabalho então, pedindo aí, deixa seu like, até seu dislike serve, mas o like, né, o like que é legal deixa o joinha aí para a gente, não se inscreve, não esquece de se inscrever no canal, né ativar as notificações todas, porque assim, sempre que tiver vídeos aqui o YouTube vai te avisar então, a ativação mais legal é essa, e também pedir aquela sua moral se você puder compartilhar o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook pô, também vai ajudar muito a gente, tá bom? mas vamos falar do Salgado, da carta do Salgado eu não vou falar dela toda não, só nos trechos que eu achei assim mais relevantes, mais esquisitos o Salgado, então, né, para descontextualizar, publicou nas suas redes sociais uma carta que ele chamou de Carta Aberta aos Vascaínos e falando de um monte de coisa sobre a venda da SAF do Vasco ele encerra a carta, né, pedindo para que o Pedrinho abra o contrato que vai fazer muito bem a ele, que ele vai parar de sofrer as insinuações políticas olha, se eu ler a carta, você fica com pena do cara porque foi tudo muito correto, muito certo e não houve safadeza nenhuma você até chora com a pressão que ele está passando fica realmente achando que o cara é coitadinho mas tem coisas ali que a gente acha que tem que analisar porque tem trechos da carta que ele fala que são meias-verdades, né, Salgado? Falta você contar todo o contexto por trás daquele parágrafo que você colocou na sua carta, né? Vamos analisar, ó, vou subir aí agora a primeira tela pra gente dar uma olhada, a gente vai dar uma lida no que ele fala vamos ver aí Então já podemos ver aí na primeira tela nossa aí o seguinte, olha só, ele botou assim, ó Em entrevista anterior no Abre Aspas do GE Salgado dizia que uma apresentação do Vasco havia sido enviada para 62 investidores internacionais com 27 respostas que ficaram 3 negociando com o clube entre eles o grupo CIT, que queria ficar com uma participação pequena e achava caro o investimento no Vasco Todas as lâminas que eu vou trazer aqui no texto de hoje são do GE Então eu destaquei do GE e trouxe pra gente ver Salgado, então você diz que você negociou com vários grupos e tal, papai Sobrou o CIT lá, eram 3 que ficaram, o CIT, a 77 parte, mais um que a gente não sabe, né? A 77 parte ganhou, o CIT porque você citou e tem mais um aí que a gente não sabe quem é Mas você estava lá negociando com o CIT e o CIT queria uma participação pequena e não interessou Por que que não interessou o CIT? Porque a participação do CIT era pequena Porque naquela época você tinha um discurso de que o Vasco estava falido O Vasco estava quebrado Que não tinha nenhuma solução, precisava ser vendido Era a única solução, era o Vasco ser vendido Então a sua gestão que entra com um discurso totalmente diferente Você entra de 2021 pra 2022, né? Você fica de 2020 pra 2021, você fica 21, 22 e 23 É o teu triênio aí, não é isso? Você sai em 23, né? Você sai em 23, 24 Você fica em 23, tudo sai em 24 Então é isso mesmo Você entra na eleição de 2020 Aquela confusão que você acaba ganhando a eleição com uma liminar, né? Você tira um candidato que estava vencendo a eleição presencialmente Que era o Levenciano Você com o grupo do que é do Pedrinho, né? Sempre Vasco, a mais Vasco, consegue uma liminar na justiça Você faz uma outra eleição na outra semana Onde só participa a sua chapa e a chapa do Júlio Brent Que é a chapa do Pedrinho, do grupo do Pedrinho Político do Pedrinho, de Mundo, Felipe Vocês fazem essa eleição entre vocês só O Levenciano acha que não quer participar porque ele já era vencedor da eleição anterior Vocês conseguem como eliminar se manter no poder durante três anos O seu discurso nas eleições era que o Vasco era viável Que você assumindo o Vasco, você teria 70 milhões pra colocar no Vasco Salvar o Vasco, e que você era o cara que tinha contatos Que você era o cara que dava uma ligação pra qualquer cara do mundo Você era o cara do mercado financeiro Que você ia ajustar o Vasco Não tinha negócio de SAF na época Então não existia isso na sua plataforma política Mas você vence as eleições Você entra em 2021 no Vasco, né? Eleição em novembro de 2020 Você entra em 2021 no Vasco, que é o ano da pandemia Então o campeonato se esticou até fevereiro, né? E você entra com o Vasco na primeira divisão Claudicano, Timinha Malco Campelo lá Mas tava na primeira divisão Contrato a Vanderlei de Luxemburgo, aquela coisa toda O Vasco tá na primeira divisão Aí você traz, você que é um homem do futebol O cara que contratou o Bebeto Você me trouxe o Alexandre Pássaro Você me trouxe o Luiz Melo pra CEO do Vasco Flamenguista de carteirinha O cara sócio do Flamengo, que era proibido no estado do Vasco Você botou o cara lá, goela, abaixo do mundo Porque ele era um bom profissional Ok, vamos dizer que fosse realmente maravilhoso, espetacular Você colocou o Luiz Melo lá E você não tinha os 70 milhões Você falou numa live Que você achava que tinha os 70 milhões Você ia tentar uma debênture Mas depois você viu que não podia pôr um cara no mercado financeiro Esse é estelionato eleitoral Mas você fez isso Tudo bem, Salgado Você não fala isso aí agora Mas aí você, durante a sua caminhada Você vai pra contextualizar Você manteve o Vasco rebaixado 2021 O Vasco não consegue O Vasco rebaixa No campeonato de 2020 e 2021 Que acaba em fevereiro O Vasco acaba rebaixado O Vasco começa o campeonato na segunda divisão No ano Na sua primeira gestão de início de campeonato Você pegou o final Tudo bem Mas você leva o Vasco pra segunda divisão E aí o Vasco começa na segunda divisão O que que acontece? Você disputa a segunda divisão E não consegue o acesso E mantém o Vasco em 2022 na segunda divisão E manteve de propósito Porque ficou claro Que o objetivo não era subir Lembra do seu financeiro Dizendo que não Deixa cair, deixa cair Vamos deixar cair Que se dane E aí você deixou o Vasco Onde você queria Na segunda divisão Lá embaixo Vasco patrocina os baixos Porque não tinha recurso Uma dívida alta pra caramba E aí você criou o cenário ideal O cenário do desespero E começou a vender isso E os canais De notícias Que se deram bem Na sua gestão Porque foi ali Que começaram a entrevistar diretores Entrevistar jogadores E olha que o time era um bagaço Você entrevistava o Morato Essas coisas assim Zeca Aquelas coisas horríveis Que jogavam no Vasco E você Conseguiu Construir uma narrativa Que o Vasco estava falido Criando um desespero Criando um terror Na torcida do Vasco Não tinha outra solução A não ser o Vasco Ser vendido O que era uma mentira Salgado O Vasco precisava virar SAF Pra poder acabar com as penhoras Pra poder se organizar O nosso rival Eu fiz uma análise No vídeo de ontem Devia 900 milhões Em 2015 E não precisou ser vendido Se equacionou Se resolveu Você precisa aumentar a receita Você precisa se organizar E você não fez nada disso Você não teve competência pra isso Você veio numa live No início do seu mandato Com um salário de 3 meses atrasado Do Campello O time entrando na segunda divisão Você falou Primeiro dinheiro que entrar Vai ser pra me pagar Você falou um negócio desse Salgado Você queria o que? Você falou um negócio desse Tudo ótimo Tudo perfeito Isso você esqueceu De falar na sua carta Aí você tinha o Grupo City Que queria comprar O Grupo City Salgado Ele tem expertise em futebol Ele sabe Ele entende de futebol Aí você fala Não, não Eles queriam comprar Uma parte pequena Não interessa Então por que não interessava? Que parte pequena Era essa que ele queria comprar? Quanto que ele queria comprar? Isso você não fala na carta Por que o City Não podia comprar 40% E o Vasco ficar com 60% E ter um parceiro Como o Grupo City? Que seria um parceiro Com expertise de futebol De gestão de futebol Que ia ajudar E ia integralizar um capital Na hora que ia resolver o problema Porque você ia virar SAF Você entrava em uma empresa nova Sem dívidas Entre aspas A gente vai falar sobre isso Mas sem penhoras pelo menos Com as dívidas todas equacionadas No RCE Que você conseguiu Até a sua gestão Conseguiu colocar no RCE Antes mesmo de virar SAF Foi legal Ponto positivo Para a tua gestão Conseguiu botar Num regime centralizado As contas Sem mesmo estar na Ainda virando SAF Virou SAF depois Mas por que não? Por que o City Podia comprar quanto? Você diz isso na carta Era pequena quanto? Quanto? Quanto que o City Queria colocar? 10%? 20%? 30%? 40%? Por que tinha que ser 70% a venda? Por que vocês queriam Esse 70%? Por que tinha que ser Esse volume todo de dinheiro? E você aceitava Até que o cara Colocasse em 4 anos Onde vai vir aí Nas próximas lâminas? Essa questão Você não responde Salgado Você tinha que responder Sobre isso na sua carta aberta Era pequena Falou? Quanto? Vamos ver a segunda lâmina Na segunda lâmina O texto está dizendo assim O texto publicado Nas redes sociais Do Salgado Afirma que o Vasco Não atraiu outros interessados Pois muitos investidores Não entendiam Por que o estádio De São Januário Estava fora do projeto E seria mantido Com o clube Além disso Não quiseram Comprometer recursos Na fase pré-SAF Ainda mais diante Dos significativos valores De aporte A serem feitos Na companhia E da assunção De dívidas do clube Significativos valores De aporte A serem feitos Na companhia Que é a empresa A Vasco-SAF E da assunção De dívidas do clube Ou seja De assumir As dívidas do clube Do clube Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Com calma Pera aí Pera aí Então quer dizer Que você Teve poucos investidores De poucas propostas Porque as pessoas Os caras não se interessaram Porque não entendiam Por que o São Januário Não estava envolvido No projeto Isso é mentira Mentira Porque o São Januário Estava envolvido No projeto Você quando vende A Vasco-SAF Para a C7 parte Pelos 70% Você colocou lá Que se ela Fizesse a obra No estádio Se ela fizesse a reforma O estádio era dela Não precisava pagar nada O estádio era todo dela Bastava ela botar o dinheiro No estádio Que seria dela Você vendeu o São Januário Estava lá no contrato Só não aconteceu isso Porque a C7 parte É uma empresa vagabunda É uma empresa pilantra Que não tinha dinheiro Para nada mesmo É uma empresa que Ela queria um CNBJ Novo para pegar empréstimo Para botar em outros negócios Ela gira assim o mundo dela Então ela é uma empresa de fraude Ela assinou qualquer coisa Ela não tinha interesse nenhum Em melhorar o Vasco E fazer obras no Vasco Nada Não tinha interesse nenhum De nada disso Fez os aportes Que tinha que fazer E aí a Vasco-SAF Se virou com os aportes Que tinha Mas se ela tem Se é uma empresa Com uma lista Ela cumpre Leva São Januário Bastava fazer a obra Vamos ver aí O potencial produtivo Hoje 506 milhões 506 milhões Para esses caras Não é nada Uma empresa séria Um Grupo City Faria Por que o Grupo City Não quis pegar Salgado? Estranho, né? Ah, porque São Januário Não estava envolvido Porque a parte menor Complicado isso Essa história Da sua carta Está mal falada Você diz isso Que São Januário Não está envolvido Mas São Januário Está envolvido Sim, cara Você deu o São Januário Para a 77 Paras Bastava ela fazer a reforma Que o estádio Passava para a mão Da 77 Paras Uma mentira Na sua carta Mais uma mentira Nessa carta É uma carta Com uma narrativa Muito peculiar Salgado Antes da gente ir Para outra lâmina Tem mais um negocinho Que eu esqueci de falar Que você fala Que também Ninguém tinha interesse De colocar um dinheiro Antes Na pré-SAF Que foi aqueles 70 milhões Do empréstimo Do aporte-ponte Empréstimo-ponte Que a 77 Paras Não fez Por tudo aquilo Que o cara comprasse A SAF E desse 70 milhões Porque você não tinha Dinheiro mesmo Para nada Você não tinha Mais condições De pagar a sala A sua gestão Foi péssima Foi horrível Você estava quebrado E você estava Já no segundo ano De segunda divisão Você não conseguiu Equacionar as contas Para a segunda divisão Ah, perde a cota Da divisão Mas você montou Um time Que não era compatível Com o seu orçamento Uma falta de gestão Que você não conseguia No primeiro ano Você vem com Um tumulto do campelo Mas no segundo ano Você se organizou Você mandou Um monte de funcionário Embora Você entra no regime Centralizado De execuções Você não tinha mais penhora E mesmo assim Você não conseguiu Organizar recursos Receitas Para poder Pagar o teu elenco Você precisava De um empréstimo Um aporte Um empréstimo-ponte 70 milhões Que a Zé De Pátria fez Complicado E você quer Que a gente Bota a palma Para isso Não dá Vamos ver A outra lâmina Agora Vamos ver Aí na terceira Lâmina Que está aí Também tirada Do site do GE Você coloca Que as premissas Básicas Da negociação Foram estabelecidas Na largada Respeitando as características Do Vasco A primeira característica Que você queria Aporte significativo Pelo investidor 700 milhões Em até 4 anos Realmente Foi o que a 77 páginas Iria fazer Chegou a fazer 2 anos só Até entrar a liminar Para permitir A retomada Da competitividade esportiva Você não diz aqui Que competitividade esportiva É essa Tudo bem É só uma carta Não é um contrato Tá bom Não precisa de detalhes Assunção Pela SAF Da dívida histórica Olha aí Mais uma vez Metendo a culpa nos outros Contabilizada Do CRVG Em até 700 milhões Para equalizar O passivo Que asfixiava O clube Há 20 anos Cara Não dá Não dá nem Para sair da tela Vamos manter Essa tela aí Assunção Pela SAF Da dívida histórica Contabilizada Do CRVG Ou seja Assunção É assumir Então você Queria que a SAF Assumisse A dívida 700 milhões E foi o que a SAF fez Foi o que a CRVG Fez Cara A SAF É Vasco A SAF É uma empresa Do Vasco Você transferiu A dívida do CRVG Para a SAF Do Vasco Um perigo Que você fez Porque Você não falou Aqui na carta A 77 parte Comprou a SAF Do Vasco Se tornou Associada Do Vasco Em 70% O Vasco Tinha 30% E a 77 parte Em 70% Você não fala isso Aqui na carta Explicando para as pessoas Que quem assume Não é a 77 parte A 77 parte Não é a SAF Quem assume as dívidas A assunção É por parte Da empresa SAF E você sabe Que você tem 10 anos Para pagar Pelo RCE E se não pagar Em 10 anos Salgado Sabe o que acontece É pedido falência E sabe o que acontece Com o pedido falência A SAF Fecha Quebra E o Vasco Tem que retomar O futebol Caso queira voltar A disputar Futebol Lá na quarta divisão Do campeonato brasileiro Na série D Você não falou isso Na sua carta Rapaz Porque não é a 77 parte Que está assumindo a dívida Ou quem comprar A SAF A maioria das ações A assunção É por parte Da própria SAF Que é uma empresa do Vasco Então não era 700 milhões Para investimento E 700 milhões Da dívida Porque a própria SAF Assume Então a SAF Paga com o dinheiro do Vasco Está aí Está dentro Então mais uma vez Você mentiu Com a história de Olha São dois potes O pote do investimento E o pote para pagar a dívida Mentira né Salgado A tua carta está comprovando Que era mentira Isso cara Então você mentiu Mentiu para a torcida do Vasco Então você mentiu No processo de venda Porque o teu interesse Em vender o Vasco Era tão grande Né E que você mentiu Descaradamente Caramba hein Salgado Aí você manda uma carta Falando isso E está tudo ok A carta está ótima Está linda né E por último né Que você Diz que o Vasco Vai É Permanecer com a propriedade De São Junoário E que é obrigado A ser utilizado Pela SAF Estava em um contrato Isso é Aquele um milhão Que você cobra por mês Para a SAF Aquela Aquela bagatela né Porque você inclui São Junoário no negócio Nessa assim Não não São Junoário continua nosso São Junoário vai continuar Sendo nosso Mas você tem que pagar Um aluguel para a gente Vai ser um milhão Você sabe que um milhão Por mês Não cobre a despesa Do associativo Então você já fez um negócio Que quebrou o associativo Tu faz um negócio Com a SAF Vende a SAF Quebra o associativo Alugando o São Junoário Por apenas um milhão É Um valor absurdo Não mas eles vão fazer A manutenção Eles vão ficar com todo o complexo A manutenção de todo o complexo É deles Tá bom Fizeram sim Né Fizeram a manutenção Olha Essa lâmina É meio que ridícula Vou até passar logo Para a outra lâmina Para a gente Já analisar Para a gente Caminhar para o encerramento A outra lâmina A gente lê o seguinte Aí ó Investimentos significativos Em infraestrutura Sobretudo nos CTs Que não aconteceu né A SAF Não fez E tá tudo bem pra você Né Não devia ter quebrado O contrato E o Pedrinho Não devia ter entrado na justiça Foi um erro Nem vou ler essa parte Da carta que você fala Que foi um erro O Pedrinho entrado na justiça Para retomar a empresa Que não ia ter penhora Das ações da SAF Não ia ter nada Você sabe tudo Você é um bruxo Você sabe tudo Você é um cara muito esperto É Vasco SAF Seria uma flagship Do grupo investidor O Osório gostava tanto Dessa palavra flagship Ele falava isso Com tanto orgulho Tão bonitinho né Devendo ser tratado De forma condizente Com a grandeza histórica do clube Iniciando o processo E realizando conversa Com alguns potenciais investidores A 77 Foi a única Que aceitou As premissas básicas Avançou nas negociações E fez uma oferta concreta Afirmou o Salgado O que o nosso amigo Salgado Está esquecendo de avisar aí É que a César Esparte Foi a única que aceitou isso tudo Primeiro porque ela é uma empresa Que ela não ia pagar nada Ela estava só tirando Ela aceita Assina qualquer coisa Fica assino aí Mas ele esquece de avisar Que no meio desse processo Da venda Que tudo isso aí Muito bonito Flagship Flagship é você ser A bandeira líder Do grupo de clubes de futebol Já não ia ser Com a entrada do Everton Ah não Era flagship só na América do Sul Era o único time que você tinha Na América do Sul Era o Vasco Então o Vasco era o flagship É ridículo Essa história do flagship Nós vamos ser Para dizer que a gente Era o mais importante Era o seu maior Nós éramos os maiores Entre o Herta Berlim O Red Star O Gênua O Melbourne O Standard Liège O Sevilla Pô Não precisa ser flagship nisso Não precisa falar Que vai ser flagship O Vasco é muito mal Do que esses caras todos O Vasco é até mal do que o Everton Mas o Everton está na Premier League E ia passar a ter mais interesse Econômico na frente do Vasco Com certeza Seria dessa forma Não é mais flagship de nada Ser flagship com um monte de time De segunda e terceira divisão O Vasco tinha que ser o flagship mesmo Mas o Salgado Não está preocupado com nada disso E vendeu o Vasco assim mesmo Esquecendo de falar Na cartinha dele Várias coisinhas interessantes Né Salgado E você não fala Sobre esse contrato Maluco Que você assinou Agora você vem A público e fala Abre o contrato Pode abrir o contrato Você sabe que o grupo O Pedrinho não vai abrir o contrato Porque a abertura do contrato Sim vai criar Uma insegurança Para novos investidores Eu faço um negócio Tem a confidencialidade Os caras abrem o contrato Para quem tem confidencialidade A confidencialidade É uma coisa que faz parte Você sabe disso Está jogando para a torcida Você sabe que o grupo do Pedrinho Não vai abrir contrato nenhum Você sabe disso Esses caras não vão abrir o contrato Até porque também Estão envolvidos Está todo mundo envolvido A gente fala do Salgado Mas o Mais Vasco Sempre Vasco É a mesma coisa Os caras roxos e amarelos São amiguinhos ali Esse negócio do Pedrinho No conselho deliberativo Esse movimento Está sendo feito É até esquisito Porque o vice-presidente Do Pedrinho Estava lá Envolvido Nesse contrato Era do conselho Leu Assinou o contrato Junto com o Salgado Então é estranho Esse movimento político Que o Pedrinho está fazendo Tentando fazer Sacar essas bruxas Não consigo entender Esse movimento político Desse grupo do Pedrinho Não Só você está vendo Um racha lá Com o grupo do Salgado E eles acham Que eles vão Sei Alguma teoria da credibilidade Não sei Sei que o Salgado Fala que ninguém recebeu Dinheiro nenhum Que não houve Nenhuma comissão Não houve nada A comissão foi só Para as empresas Que fizeram As assessorias As consultorias É isso que ele fala Tá bom Então pelo menos Não houve Que foram 728 milhões Sendo que 28 milhões Foram pagos na hora Para poder pagar As empresas De assessoria O Vasco CRVG Ficou com a dívida Da empresa De advogados De quase 3 milhões Que está sendo cobrada Agora Na justiça Sobre Que o Salgado Contratou uma empresa Para bloquear As ações Contra a SAF E aí essa dívida Ficou com o seu RVG Mesmo Os outros 28 milhões Foram para a KPMG Para a XP Para as empresas Que ajudaram Na consultoria Que é uma coisa legal Os caras trabalham Por uma comissão E aí Isso é normal Legal E quem pagou Foi o investidor Foi a própria 7 partes Não saiu Do dinheiro do Vasco O Vasco Eles emprestaram 70 milhões E botaram 120 Quando eles assumiram Em setembro Então foi o primeiro aporte Depois fizeram o segundo aporte 120 milhões Somando lá os 310 milhões E aí tinha que fazer o aporte Esse ano De 300 milhões Mas aí entrou a eliminar As coisas que vocês Vêm acompanhando E não aconteceu Bem Esse é o embrólio Essa é a carta do Salgado Uma carta que merece Realmente ser discutida Porque é no mínimo Muito estranho Muito esquisito Tudo que o Salgado Fala nessa carta Então meus amigos Fica aí Essa análise Da carta do Salgado É uma carta Bem esquisita Uma carta Que Para mim Mais destrói Do que constrói Uma carta de tentar Uma carta de defesa Uma carta que ele não Não vem ao público Responder perguntas Ele foge das perguntas E mete uma carta Ou seja Dá uma declaração A visão dele Uma visão Trêslocada De coisas que Não aconteceram Que não foi bem assim Uma narrativa Na verdade Que não condiz Com os fatos Que a gente está vendo Ele tinha que vir Responder Tinha que fazer uma entrevista Para ele responder As perguntas Agora Não sei se ia ter jornalista Com coragem Para perguntar Porque hoje em dia Os caras não perguntam nada Todo mundo tem interesse Todo mundo faz Aquelas entrevistas Docinho E deixa o cara Falar o que ele quer E não rebate Porque o cara Fala um negócio desse Você tem que rebater Mas por que isso Por que não Qual era a participação Do sítio O cara fala um negócio Se você ficar calado Então vira depoimento Não é entrevista Então Para também fazer Esse tipo de entrevistas Docinho Não importa Tem que ter alguém Que pergunte As coisas que precisam Ser respondidas E não é imprensa brasileira Eu acho que também Não está com essa bola Toda Sei lá Não vejo mais Os repórteres Fazendo esse tipo De questionamento De perguntas Nem para o Salgado E o Salgado Então veio com essa Cartinha aí De uma narrativa Só dele Muito deslocada Muito maluquinha Totalmente fora Da realidade Do que realmente Está acontecendo Fora dos fatos Que a gente está sabendo Defendeu no final Da carta Nem coloquei Para a gente ver Ficou defendendo A 77 parte Dizendo que Não precisava Porque o contrato Era muito bom Bastava esperar Os bônus Se ela não pagasse O aporte O Vasco Entrava com os bônus De sucumbência E tomava as ações Ah e outra coisa Você achava que tomava As ações da 77 parte Pelo que o Salgado Fala na carta O Vasco retomava As ações que eram Dele mesmo As ações que não foram pagas A 77 parte Continuava com 81% Então esse negócio De que Não se não pagar A gente retoma Não retomava nada Não retomava nada É um detalhe Está lá na carta Do Salgado Ele deixa bem claro Que os bônus De sucumbência Era para retomar Os 69% O Pedrinho só se antecipou Pô Pedrinho Fez a coisa tão correta Porque o máximo Que ele podia Recuperar Os 69% Ele entrou com a liminar E recuperou logo Não precisou esperar Até setembro Porque o risco De ficar até setembro E tomar um gancho De todas as ações Que serem bloqueadas Por um juiz lá de fora Era muito grande Foi assim que aconteceu Veja logo O que está acontecendo No stand aliés Eles estão tentando vender E teve As contas foram bloqueadas Não pode movimentar As contas estão bloqueadas As contas sonilais Estão bloqueadas Então não pode se movimentar As contas Está com o salário atrasado O jogador não pode receber A justiça bloqueou Os ativos todos As sete partes E os ativos As contas correntes Já pensou? A justiça lá Você não sabe Quanto que as sete partes Ofereceram Das ações do Vasco Lá fora Se é que ofereceu Não, mas ela só pagou Mas eles ficam São picareta Os caras não querem saber Se eles só pagaram 31% O cara tem 31% Mas eu vou pagar agora Em setembro Vou ficar com 50% Eu posso oferecer Logo 60% Você não sabe O que o cara colocou Lá de garantia O Pedrinho fez correto Só o Salgado Que acha que não Que tinha que esperar Por quê? Porque é coleguinha Tem amiguinho Salgado Faltou dizer na tua carta Uma coisinha Antes da gente encerrar aqui Quero te perguntar uma coisa Queria muito Estar cara a cara com você E te perguntar uma coisa O sócio Do CRVG Na Vasco Saf É uma empresa Chamada 777 Carioca Essa empresa foi aberta Em Delaware No dia seguinte Que você saiu Dos Estados Unidos Você vai aos Estados Unidos Faz uma visita Lá na 777 Par Faz a primeira reunião Tira aquelas fotos Segurando A camisa do Vasco Número 7 Junto com o Joshua Onde Steven Pascos A fotinha aqui É clássica E você No dia seguinte Essa empresa 77 Carioca Foi aberta Em Delaware Quem são os sócios Da 77 Carioca? Você pode dizer pra gente? Quem são os sócios Dessa empresa 777 Partners Carioca? Que é ela Que é a sócia Do CRVG Isso eu queria saber Isso eu acho que podia abrir O contrato Né Pedrinho? Pra gente saber Quem são os sócios Dizem que o Luiz Melo É um dos sócios Ih rapaz Será? Será que alguém Ligado à Tuma do Salgado Tuma do Osório Também é um dos sócios? Não sei Tô perguntando Tô levantando Falso testemunho Tô fazendo nada Tô afirma Tô fazendo uma pergunta Quem são os sócios Da 77 Carioca? Por que que essa empresa Foi aberta No dia seguinte Da sua visita Nos Estados Unidos Quando A proposta Da 77 Partners Não tinha nem sido Ventilada No Conselho Deliberativo Como os caras já sabiam Que eles iam montar Uma empresa no Rio de Janeiro A 77 Carioca No Rio de Janeiro Não Em Delaware Mas com o nome Carioca Ligado ao Rio de Janeiro Como é que os caras Já sabiam Que iam vencer Já sabiam Que ia passar no Conselho Que eles iam ser aprovados Isso não colocou na carta Tinha que colocar isso Na cartinha também Salgado Pelo amor de Deus Horrível Uma carta Horrível Tenebrosa Que olha Dá vontade de pedir Cadeia Para os caras envolvidos Realmente Mas eles vão sair liso Porque tudo muito bem feito Não vai parecer Nada Errado Teria que pesquisar A conta Quebrar sigilo bancário Isso tudo deve ter sido por fora Se é que teve algo por fora Mas é estranho demais Tudo que aconteceu Mas Então para encerrar Gente Para o vídeo não ficar grande de novo Que nem o flow de ontem Ficou grande Vou fazer um vídeo menor hoje Pedir para que você Não esquece de deixar seu like aí Isso ajuda muito o canal De se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações Todos E Comenta aí O que você achou Da carta do salgado O que você acha Dos comentários Da carta do salgado Ficou Está satisfeito você Achou que está tudo bem É isso mesmo Ele é um cara salgado É um cara legal Fez o que tinha que fazer Não tinha jeito O Vasco estava falindo É isso mesmo Muito difícil Muito difícil O Vasco E o salgado É a maior decepção O pior presidente Da história do Vasco É o Jorge Salgado Ele queria tanto ser presidente E aí foi E está marcado Como o pior presidente Da história do Vasco O pior presidente Tá bom Gente Fiquem com Deus Até o vídeo de amanhã Tchau